O Pelo Mundo de hoje está aqui com a Ana Luíza Suliman, acadêmica de engenharia química da UFSM, que morou na Florida. Oi Ana, tudo bom? Oi, tudo. Ana, quanto tempo tu ficou no teu intercâmbio? Então, meu intercâmbio foi de três meses e meio. E tu trabalhou lá, estudou, como é que foi? Eu trabalhei. Eu sempre tive vontade de ir fazer intercâmbio, aí na metade do ano eu decidi pesquisar o que tinha. Aí a única empresa que tinha para trabalho era uma daqui de Santa Maria e eu acabei indo por ela. Aí eu só trabalhei lá. E por que tu optou por trabalhar e não estudar? Porque eu já tinha feito o cursinho de cinco anos, então o básico, a didática do inglês eu já tinha. Então eu decidi mais para conversar, para conhecer pessoas e para realmente viver como americana. Bom, três meses e meio longe de casa é muito tempo, né? Como é que tu lidava com essa vida longe daqui? Olha, no início era meio estranho porque eu fui sozinha, então eu não conhecia ninguém e tudo. Mas eu morava com mais oito pessoas, então era mais gente sozinha também, então a gente acabou ficando uma família mesmo. Então, por mais que eu tenha sentido falta, é claro, né, da família dos amigos, eu tinha família e amigos lá. E como é que era a tua rotina lá? Então, eu trabalhava das quatro à meia-noite, quatro vezes por semana mais ou menos. E durante a manhã ou dormia ou saia um pouco aproveitar a cidade. E nos dias que eu tinha day off, no caso eu não trabalhava, eu saía para outras cidades e conhecia outros lugares, fazia coisa diferente. Ia para parques, né, que é a Irlanda. E como é que eram as viagens que tu fazia para lá? Então, eu fui uma vez para Miami, que a gente foi entre dez. A gente alugou dois carros, aí foi um carro de meninos e de meninos e foi muito legal. A gente ficou em rosto, depois a gente foi para a Key West. O pessoal sempre muito bem divertido. Aí eu fui para San Agustin, que é a cidade mais antiga da Flórida, que é bem legal, bem interessante mesmo a cidade. Essa eu fui duas vezes até, aproveitar bastante. Fui para News Mirna, que é uma praia bem pequena de lá, assim, bem para o pessoal local. Coisa mais querida da praia. Aí eu fui para Panama City, no Spring Break, que daí foi pessoal de todos os Estados Unidos. Foi muito legal, eu conheci muita gente também, bem legal. Falou que foi para o Spring Break. Explica para o pessoal o que é o Spring Break e como é que foi essa temporada lá. Então, o Spring Break é umas férias de todo o pessoal dos Estados Unidos. Aí nessa praia, Panama City, é a praia que concentra a maioria dos estudantes. Então, é muita gente e é muito legal. É muita gente na mesma vibe, é muita gente querendo se divertir mesmo. E tem várias fraternidades que vão, é bem coisa americana mesmo, muito legal. Bom, Orlando é uma cidade bem turística. Quais são os pontos principais turísticos lá que tu destaca? Olha, eu trabalhava na Universal, que é um parque tipo Disney de lá. Aí, claro, a Disney, que tem os quatro parques. Aí tem os parques tipo de árvores e quadros de basquete, de vôlei, que eu acho muito legal. Tem um que eu ia bastante, que era o Bay Hill, que era perto da minha casa. Tem o Wet n Wild, que é um parque aquático, bem legal também. E, na verdade, Orlando é mais resumido em parques mesmo. Claro que tem as outras atroções também com comidas e shoppings e afins. Mas Miami é muito legal, que é perto. Então, são esses lugares mesmo que fizeram a diferença no intercâmbio. Quando você falou de comida, aí como é que era a comida americana? Fast food. Quase só fast food. Todo lugar que eu ia, a maioria das coisas que a gente comeu era fast food. Porque lá, eles não têm muito buffet, que nem a gente, eles não almoçam ao meio-dia. Eles têm um intervalo de almoço ali das 10 às 2 e vão comendo por ali. Pelo menos na Flórida, ali em Orlando, onde eu fiquei, era mais ou menos assim. E é muito hambúrguer, muita batata frita e muita refrigerante. E como é que era a tua rotina de trabalho? Eu trabalhava na loja da Bilabong lá. E a gente vendia roupas, vendia calçados, vendia acessórios de surf, skates. Então, a procura lá era bastante jovem, ou pessoas pra jovens, que iam comprar pra jovens. Era bem legal. A gente tinha os managers, que era quem cuidava a gente. Mas também, os managers eram super queridos. Eles tinham o quê? 25, 26 anos. Então, era bem gente jovem. Esse era bem descontraído o ambiente de trabalho. E aí, eu gostei muito. Foi muito legal. Tinha, às vezes, ia o chefe geral de lá, mas também era muito legal. Então, o ambiente de trabalho era todo descontraído. E o pessoal que ia comprar na loja também era pessoal muito legal, porque a gente ia buscar umas coisas mais diferentes, tipo skate, stories of surf. Então, a gente via várias histórias de várias pessoas bem diferentes, assim. Porque viajaria todo mundo, né? Por Orlando, isso é uma cidade bem turística. Então, eu aprendi palavras em japonês, em árabe. E era muito legal. Conversei com o pessoal britânico, que eu vi que o inglês é bem diferente de entender. Daí, à meia-noite, quando a gente saía do trabalho, normalmente a gente ia para a casa de alguém, ou para algum bar, ou para alguma coisa. O pessoal era bem parceirão, assim. Bem... Bom, a loja trabalhava dentro de um parque, né? Então, quer dizer que tinha muito turista e muito brasileiro turista. Como é que é a visão que os americanos têm dos brasileiros que vão lá para fazer turismo, assim? Olha, os brasileiros na loja, a gente gostava bastante, né? Porque a gente se sentia meio em casa, assim. Que era bem bom falar português, de vez em quando. Mas os americanos, eles gostam dos brasileiros porque eles têm essa coisa carismática, né? Que é do brasileiro. Essa simpatia. Só, às vezes, os americanos ficavam meio assim quando a gente encostava neles. E cliente é assim. Às vezes, quando falava com algum cliente, a gente abraçava, beijava no final. Só que os americanos não são assim. Então, às vezes, era um pouco de receio, assim. Mas eles gostam bastante dos brasileiros. Bom, isso é um costume dos americanos, né? Não encostar muito tanto que nem a gente. E quais são os outros costumes, em que tu vê que tem bastante diferença daqui? Eles não andam a pé. Isso foi a coisa que mais me marcou. Porque, realmente, até os vizinhos chegavam para nós e falavam, ó... Fiquei com medo, estava caminhando ali. Mas, para nós, era muito normal caminhando. Até na primeira semana que eu estava lá, que eu fui num shopping caminhando. Dava uma hora de caminhando, mas eu queria conhecer a cidade. Tudo fui caminhando. Aí, na volta, parou uma policial perguntando o que eu estava fazendo. Se eu era prostituta, se eu era sem teto. Por que eu estava caminhando? E eu, nossa, vim no shopping, estou indo embora. Achearam muito estranho. Aí falaram que não era mais para eu ficar caminhando. Mas eu caminhava igual, né? E, Ana, assim, ó... Qual que tu acha que foi diferenciado teu intercâmbio, assim... Que tu foi para trabalhar, não foi para estudar? Qual que tu acha que é a diferença entre quando tu vai para um intercâmbio trabalhar e quando tu está estudando? Olha, eu tinha muito mais tempo livre do que eu teria estudando. E eu não sei, não que seja melhor. Para mim, talvez, tenha sido porque eu não sei se eu aprenderia mais tanto em aula. Boa, Ana, a gente agradece a tua presença e a tua disponibilidade aqui. E o Pelo Mundo vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. E o Pelo Mundo vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. O Pelo Mundo está de volta. E hoje nós entrevistamos o Edgar Galan, da Cidade do México. Ele está fazendo doutorado em letras aqui na UFSC. Vamos conferir? Oi, gente, tudo bom? O meu nome é Edgar González Galan. Sou da Cidade do México e vim aqui a Santa Maria para fazer o doutorado em letras na UFSC. Eu estudo letras portuguesas. É literatura comparada. É um trabalho entre diferentes tipos de literatura, literatura portuguesa, com um pouco de literatura alemã. Eu tinha já conhecimento do português. Eu trabalhei já no mestrado como um autor português. Eu tenho muito tempo lendo português. E, além disso, o trabalho que se faz aqui na UFSC, com professores como o doutor Enéas, o doutor André, que são a doutora Raquel, eles têm, acho que têm muita abertura para temas que vão além da literatura. Eles trabalham com imagens, trabalham com tópicos muito abertos. Em geral, eles pegam muitas outras artes, muitas outras ideias do arte audiovisual e tudo isso. Então, foi também uma razão. Porque, às vezes, é difícil trabalhar com pessoas que têm uma abertura para outros temas que estão fora da literatura. Mas, acho que esse trabalho é muito bom. Sou da cidade do México, então, é uma cidade muito grande. A comparação, na cidade de Santa Maria, não é pequena, mas é menor. Tem muitas coisas engraçadas também. A roleta do ônibus é uma coisa que causa confusão para mim, porque nós não temos a roleta, não temos cobrador. Então, isso é engraçado. Uma pessoa falou para mim que o sistema da roleta era um sistema burro. Mas, acho que o sistema de nós é ainda mais burro, porque o motorista cobra e dirige e faz tudo ao mesmo tempo. Então, é engraçado essa diferença. Outra diferença que também é engraçada é a moeda que vocês utilizam. É uma moeda muito confusa para mim, porque tem muitas moedas iguais, que têm diferentes denominações e tudo isso. Então, eu tenho que passar assim, contando as moedas, quando vou fazer um pagamento. E, além disso, também, respeito a, por exemplo, a política, a economia, tudo isso. No México, às vezes, o governo do Brasil é um modelo para algumas pessoas. Mas, eu já vi, pelo menos nos três meses que eu estou morando aqui, que também tem muitos problemas. Acho que uma coisa que pode ser similar ao governo do México e ao governo do Brasil é que os dois têm problemas de governabilidade. Um pouco, não sei, as causas, os motivos são diferentes, mas aqui tem muitas pessoas que não querem a Dilma, mas tem muitas pessoas que também são muito como a Dilma. O X é uma maravilha. E o sabor do refri de Guaraná também é muito bom. O dia dos mortos, que é uma coisa que acho que chama muito a atenção do estrangeiro. É uma perspectiva da morte que é... Vamos tomar, vamos pegar a morte como uma coisa que é engraçada, que é parte da vida. E, além disso, a gente sempre tem uma possibilidade de falar com a pessoa querida que foi embora, que estava morta. O dia dos mortos, na real, é uma homenagem às pessoas que morreram. E sentir saudade, mas não com tristeza. Sentir uma saudade é legal. Ofrecer de novo o que ele gostava na vida. Olhar disso, lembrar dele, mas não com tristeza. Isso é legal. E é uma tradição muito antiga. Tem muita mistura de coisas indígenas com coisas da Espanha. E o que se chama ofrenda, aquilo que a gente coloca para o morto. Tem elementos indígenas, como as flores, que são flores que eles usavam para os seus mortos. E a parte espanhola também, que é colocar a imagem do morto ali, uma fotografia, uma coisa assim. E o pão, o que se chama pão de morto, é uma representação de pão, pão, mas tem forma de ossos. Como se tivesse feito de ossos, assim, uma coisa engraçada também. No programa de hoje, nós vamos visitar os Estados Unidos. O acadêmico de Engenharia Civil, Patrick Maboni, está estudando lá e nos mandou o vídeo. Vamos conferir? Estou em Jardecão pelo Ciência Sem Fronteiras, na Universidade de Delaware. A universidade possui pouco mais de 20 mil alunos, entre graduação e pós-graduação, dividido em cinco campos em diferentes cidades. Aqui se encontra a área central do campus de Newark, onde possui os principais prédios da universidade. Aqui é a biblioteca central da Universidade de Delaware. A Universidade de Delaware é uma das mais velhas dos Estados Unidos, foi fundada em 1743. A universidade investe muito em esporte para os alunos. Aqui está situada a principal academia da universidade, onde possui quadros de voleibol, de basquete e piscina coberta, além de academia para musculação e ginástica. Aqui está a parte norte do campus, onde fica localizado a grande maioria dos dormitórios da Universidade de Delaware, no qual alojam a maioria dos estudantes, que são oriundos de várias outras cidades do país. Aqui está localizado também um dos quatro restaurantes da universidade, que atendem essa parte do campus. Aqui é a rua principal da cidade de Newark, no estado de Delaware, onde estão situados os restaurantes, bares e casas noturnas, e também o comércio em geral da cidade. O Pelo Mundo de hoje vai ficando por aqui. Se você está fazendo intercâmbio e quer participar do programa, mande o seu vídeo para pelomundotvcampus.com. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!